E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o André e hoje o pessoal está aqui pra vocês. Um vídeo aqui da Open Beta do Doom. Jogo aqui que está recebendo um reboot. Essa beta ficou só durante o final de semana. Disponível na Xbox e na PSN. Vamos começar aqui. Está disponível aqui apenas o modo multijogador. Vamos dar aqui uma explorada aqui galera. Armamentos. A gente tem aqui assalto, atirador de elite e emboscador. Vamos dar uma olhada aqui no assalto. A gente tem um lança-foguetes, um fuzil de plasma e uma granada de fragmentação. Aqui no atirador de elite a gente tem um fuzil de vórtice, super escopeta e um talatransportador portátil. E aqui no emboscador a gente tem um fuzil de assalto pesado, super escopeta e uma granada de fragmentação. Beleza. Módulos de hack. Aqui a gente não tem nenhum disponível ainda. Personalização. Personalizar personagem. Olha só o nosso personagem aqui. Vamos ver o que a gente pode alterar aqui. Capacete. Peitoral. Braço esquerdo. É, só tem duas opções. O lince e o jaguar, né? Atribuição sonora muito massa. Show de bola mesmo, o rockzão. Daqueles, massa mesmo. Aqui dá pra gente escolher aqui a cor. Vou botar ele azul. Fosco. Não, tem nenhum fosco. Só tem cores polidas. Deixar ele azul. Esse azul aqui escurão mesmo. E a cor secundária, vamos deixar ele cinza. Azul com cinza. Azul com branco. Beleza. Cor da luz. Tem branco e preto. Vou deixar branco. Estampa. A gente não tem nenhum disponível. Detalhes. Tem sujeira. Ó. Arranhões. Deixar assim, bem gasto e bem sujo. Pra ficar estiloso. Aí dá pra gente personalizar armas. Fuzil de assalto pesado. Tem essas... Esse aqui eu acho que é a cor, né? Deixa eu ver. Ah não, ó. Dá pra personalizar. É legal, cara. Já tem várias coisas disponíveis aqui. Eu não vou mais mexer muito aqui, não. Porque senão vai demorar muito aqui. Vamos dar logo aqui uma olhada. Ah, só isso aqui, ó. Provocações danças. Que é a dança aqui do Colton. Aqui do... Do... O maluco no pedaço, né? Chifres do metal. Legal. Beijo para o público. E aceno. Botar esses chifres do metal aqui. Beleza. Perfil. Configurações. Vamos dar uma olhada aqui na configurações aqui. Números do dano. Tem aqui o controle. Né? Áudio. E vídeo. Ok. Vamos aqui procurar a partida. A gente tem aqui o mata-mata por equipe. O chamado time deathmatch, né? Rota de guerra. Controle a zona móvel para vencer. Eu acho que isso aqui é tipo... O domination, né? E o aleatório. Esse aqui por jogadores inimigos. Ah, o aleatório é... É aleatório, né? Vamos jogar aqui o mata-mata por equipe. Ok. É... A gente encontrou aqui alguns brasileiros. Alguns gringos, né? Vamos ver se... Vamos ver aqui se não vai ficar lagado aqui a partida. Mata-mata por equipe. Português. Vamos botar aqui... Assalto. Beleza. Já entrei na partida aqui em andamento. Parece, né? Ué. Pô. Eu não matei esse cara, não? Fala sério. Ué. A gente aperta para a direita. E ele provoca. Beleza. Vamos dando. Ok. Tem um pulo duplo. Uma demoníaca surgiu. O sepulto aliado surgiu. Esse pulo duplo aqui, ele não é muito distante, não. A gente aperta para a direita e tem uma provocação. São várias provocações, né? Aqui no B, ele agacha. Opa. Droga, o cara me matou aqui. Selecionar armamento. Eu queria saber como é que eu faço para botar a minha outra arma porque eu estou apertando aqui no Y e não está mudando. Poxa. Ah, fala sério, cara? Eu não sei por que que não estava... Era para alterar em qual, então? Ah, beleza. Aqui no RB. O lagzinho aqui, ó. Caiu. A conexão com o Xbox Live foi perdida? Como assim? Não. Xbox Live está... De boa aqui, ó. Ué. Que droga, cara. É, vamos lá, de novo. Uma demoníaca iminente. Uma demoníaca surgiu. Insepulto inimigo surgiu. Beleza, então. Vamos lá. Aqui não tem o chamado I'm down the sides. Poxa. Fala sério. Caramba, eu não matei ninguém. Demônio aliado executado. O sepulto inimigo surgiu. Eu gastei toda a minha munição. Eu não matei ninguém, cara. Sério mesmo. Demônio aliado executado. Beleza. É estranho que não tem mapa, né, cara? Meu costume de jogar... Ae, matei um. Finalmente. Meu costume de jogar Call of Duty. Atrapalha um pouco. Cara, mas eu tô gostando. Tô gostando, sinceramente. Ainda é uma beta, né? Teve esse problemazinho de conexão aí e tal. Não tem muito BR jogando. Droga. O cara jogou um granada e matou. Ele não corre... Mais do que o normal droga. Olha aí, velho. Tô só morrendo. Ae. Batei pelo menos um. Não, já matei dois, já, né? Droga, cara. Ó. Morri quatro vezes. Matei dois. A conexão de todo mundo tá ruim, cara. Mas a minha é uma das piores. Vamos lá. Droga. 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 É, cara O negócio tá complicado Ai, ai Vamos lá Vamos nessa, deixa eu seguir a galera aqui Errei Ai, ai O cara desceu aqui, não foi não? Vamos lá, aqui embaixo Porra, não matei o cara, não? Droga Ó, tô 7 barra 4 Lindo, né? Nossa Vamos lá, deixa eu correr aqui pro outro lado Olha aí, de novo, cara Olha aí Conexão perdida, mas, ó Tá conectado com o Xbox Live, ó Não caiu não É, galera Eu vou encerrar por aqui mesmo o vídeo Tá no finalzinho Agora que são 9 da noite A beta que ela vai se encerrar agora meia-noite, né? Tem apenas 3 horas restantes aí Eu vou ficar jogando Tentar jogar aqui mais um pouco Aqui Mas infelizmente tá toda hora caindo na live aqui Não sei porquê A conexão não tá tão legal Eu acho que não é minha internet Porque agora é de tarde mesmo Eu tava jogando o FIFA Eu joguei direitinho Acho que é pelo fato de ser a beta, né? Sei lá Eu gostei Parece ser bem divertido, viu? Com certeza eu vou comprar Assim que sair o Doom Comenta aqui embaixo O que você achou do jogo, beleza? Então é isso aí Muito obrigado Valeu, falou E até mais